Olá, bom dia. Eu sou a Ana Neves e bem-vindos a mais um workshop. Neste vamos falar principalmente de como organizar uma oficina de trabalho. Ao meu lado tem comigo o Sr. António Calado, já tem uma vasta experiência em remodelações e todo o tipo em que mandar de obras. Bem-vindo, Sr. António. Obrigada. Antes de mais, obrigado a todos por estarem desse lado. Temos aqui hoje um workshop interessante para as senhoras e pós-senhores, para quem gosta de fazer bricolagem. Bom, aqui a ideia hoje basicamente é tentarmos organizar as ferramentas que estão um bocado assim, enfim, ao molho e vamos organizá-las de modo a que demos alguma ordem a isto. Portanto, esta oficina, como nós lhe chamamos, esta oficina pode ser montada em qualquer sítio. Não tem que ser numa garagem. Pode ser numa garagem, numa divisão que nós tenhamos em casa e que não esteja a ser utilizada. Bom, basicamente temos que tentar perceber o espaço que temos no livro e o espaço que vamos precisar para montar a nossa oficina. O primeiro passo seria tirar medidas? O primeiro passo é tirar medidas e tentarmos perceber quanto espaço é que nós temos e o que é que vamos poder ocupar. Eu diria que precisaremos, o ideal seria termos alguma área que tivesse, por exemplo, uma parede com 3 metros e outra com 2. Bom, esta medida pode ser aleatória ou 2 por... Enfim, o ideal é termos alguma área deste ano. Bom, começamos por... Existem na... Tudo o que nós vamos falar, todas as ferramentas que vamos falar, existem em venda na loja. Portanto, não há nada aqui que vamos aqui falar e que não existe. Eu optei por fazer aqui uma coisa que foi, existem bancadas de trabalho já devidamente feitas. Portanto, é só chegar e montar. Eventualmente a desvantagem que temos em estar a usar esse tipo de bancada é que depois de estar montada, bom, para já só serve para trabalho, não serve para mais nada, é uma bancada específica para trabalho. Pronto. Eu optei por fazermos uma coisa diferente, ou seja, vamos usar um tampo normalíssimo que conseguimos adquirir na secção de madeiras. Este tampo que nós vamos usar, qual é isso aí? Este tampo que nós vamos usar até já está pré-cortado. Portanto, é só chegar à secção de madeiras e apanhar. Depois também temos na zona de ferragens estes cavaletes, portanto, e o que eu optei por fazer é alguma coisa que a todo momento nós podemos desmontar com muita facilidade. Vocês vão ver que eu vou montar isto muito rápido. Portanto, neste caso agora seria uma alternativa à bancada de trabalho. Exatamente, exatamente. Pronto. Montamos os dois cavaletes. Isto porque é assim, eu hoje tenho o quarto vazio ou tenho a garagem vazia porque não tenho carro, ando de bicicleta, mas amanhã decido andar de carro e preciso da garagem, então vou ter que desmontar isto. Pronto. Então, pegamos os dois cavaletes, metemos os dois cavaletes e vamos pegar no tampo e metê-lo em cima dos cavaletes. Atenção aqui é uma questão que é, vamos ter que arranjar uma forma, uma ferragemzinha para nós colocarmos por baixo do cavalete a agarrar o tampo, porque senão corremos o risco de estar a fazer uma montagem qualquer e às tantas ele fazer isto. Exatamente. Portanto, existe aqui na secção de ferragens umas ferragenzinhas em aço galvanizado que fazem o U, uma ferragem desse género e que é aplicada por baixo e a parafusada também por baixo, de modo que isto não fique estável e não mexa. Depois, lá está a bancada de trabalho tradicional, traz ela própria já umas gavetas, uma série de... Já para arrumação e para facilitar tudo. Já vem preparada com os arrumos. Como eu não mantei essa bancada... Exato, e estamos a apresentar outra alternativa, vamos ter que adaptar. Ou seja, por exemplo, temos aqui várias ideias. Este tipo de arrumação, este tipo de arrumação que será para colocarmos os diversos diâmetros de parafusos, de porcas, anilhas, por aí afora. Outra solução de arrumação, outras soluções de arrumação. É a que eu gosto mais de utilizar. Acaba sempre por passar por esta, mas também tem um bocadinho mais a ver com a questão mais ou menos profissional. Pronto, mas este tipo de arrumação é interessante. Podemos aqui realmente... Tem já as divisórias nas gavetinhas. Depois, já numa situação, uma situação algo mais profissional, temos aqui os tais carros já, que já são muito feitos para quem já não faz bem uma bricolagem de... Enfim, já faz alguma coisa mais profissional. Isto é um carro de arrumação, assim, muito oficina mesmo. Tem aqui estas gavetas onde podemos meter chaves, chaves de fendas, filhos, sobre e fora. Depois, também, interessante também é, se eu eventualmente utilizo a minha arte de bricolagem noutros sítios, ou vou a outras casas fazer, algumas coisas... Podermos transportar as ferramentas connosco. Este tipo de carrinho é muito interessante, porque tem aqui todas as soluções de arrumos, devidamente organizadas, e é transportável. Portanto, faz um trollzinho. Levantamos aqui a peça. E esse carrinho que tem aí, Sr. António, até tem também, gostava só aqui de mostrar, ele também tem aqui uma particularidade... Exatamente, esta peça de cima desencaixa. Sim, exatamente, de conseguirmos, ou seja, desencaixar esta parte e fica apenas só a mala, não é? Para colocarmos aqui as ferramentas. Aqui dentro temos um espaço significativo para arrumarmos tudo o que nós queremos. Este tipo de carros tem um senão, que é importante saberem, que é, em algumas situações, vamos ter que pagar o carro em peso. E, portanto, não podemos aqui colocar assim, assim, tanta, tanta, tanta ferramenta que o torne tão pesado que nós não consigamos, depois, também, movimentá-lo. Bom, o que é que acontece? Há aqui depois uma série, vocês, quando passarem na secção de arrumos e de parteleiras e por aí fora, há uma série de soluções, todas elas muito interessantes, caixinhas, pronto, para vocês conseguirem ter as coisas devidamente organizadas. Mas, bom, passando aqui, há uma outra questão também importante. Nós estamos a montar a bancada numa parte frontal, não é? Para que todos nos possam ver. Mas, eventualmente, o maior sentido desta bancada será encostada a uma parede. Pronto. Ao encostarmos a bancada à parede, também vamos ter... Vou fazer o seguinte, Sr. António, vou trocar só consigo. Sim, sim, faz favor. Vai falando e eu, assim, vou-lhe mostrando também aquilo que está a falar. Temos aqui esta solução de painéis, que são relativamente baratos e que, tal como vocês veem aqui na imagem, faz exatamente isto. Ou seja, dá para pendurar as ferramentazinhas, as chaves de fendas e tal, por aí fora. Bom, isto é muito fácil de montar. Nós já montámos aqui um, mas eu vou montar para vocês perceberem como é que funciona. É muito fácil de montar. Traz uns acessórioszinhos que eu já tenho aqui. Traz uns acessórioszinhos que são colocados na parte de trás. Isto não pode ficar encostado à parede, porque se ficar encostado à parede, não vamos ter espaço para colocar a peça. A Ana vai ter que me segurar aqui, se faz favor. E nós vamos aqui colocar este painel. Ou seja, portanto, leva a pecinha por trás. Eu vou vos mostrar. Deixe-me só fazer o seguinte, Sr. António, agora, aqui por causa também de tudo aquilo que estamos a viver. Portanto, isto leva aqui o parafusinho, a pecinha que eu vos mostrei e a parafusamos aqui. Vou substituir aqui a peça, que esta não funciona. Ok. Sr. António, neste caso, neste tipo de painéis, que tipo de ferramentas é que nós conseguimos colocar aqui? Conseguimos colocar, basicamente, chaves de fendas, as ferramentas mais leves. Não sei se perceberam o que é que aconteceu. Aqui no aperto do parafuso tem que ser com algum jeito, porque se dermos a força toda à professora, ela passa e fura-nos o nosso painel. Estes painéis existem em loja, dois modelos. Você tem que passar para aqui, Ana. Existem em loja dois modelos, um metálico e outro, portanto, de MDF. É uma questão de escolherem, terá sempre que ver com os preços, mas existem os dois modelos. Ora bem, então... Depois, no painel, como estamos a ver aqui em cima, fixam-se estas peças e é nesta peça que nós conseguimos encaixar a nossa ferramenta. Por exemplo, esta pecinha que está aqui é para colocar, por exemplo, chaves de fendas, formões... Portanto, é só encaixar aqui, fica... E depois... Ah, eu vou-vos mostrar aqui uma outra... Imaginem que eu queria colocar esta tesoura, por exemplo. Portanto, ela encaixa aqui... E fica aqui fixa. Bom, não foi, se calhar, o melhor exemplo, mas, bom, fixa. Também vos vou mostrar, já que estamos a falar em bricolagem, agora estamos sempre... Isto é uma malinha maravilha, que tem, basicamente, todas as ferramentas que vamos precisar para bricolagem. Ou quase todas, não é? E já encontramos muitas coisas nas nossas lojas, já mesmo com as próprias ferramentas. Sim, a mala vem assim, traz as ferramentas todas. Bom, se eu quiser, de facto, transportar, terei sempre a mala disponível para transportar. Se eu quiser realmente ter em casa, por exemplo, usando aquela pecinha, é só colocar aqui as chaves de fendas. Basicamente funciona. Isto depois tem N soluções, por exemplo... Existem outro tipo de gancho também. Por exemplo, há umas muito giras. Estas são muito interessantes porque dá para colocar parteleiras. Por exemplo... Ok, vamos aqui, sei lá... Vamos aqui inventar uma parteleira. Não é bem, isto é uma peça de pavimento flutuante, mas, bom, pode-nos servir de parteleira só para terem uma ideia. Pronto. Depois terá que se cortar a parteleira à medida da pecinha, não é? Mas, só para terem uma ideia, pode perfeitamente... Portanto, suporta. Não vai dar para colocar ali grandes pesos porque, se tivermos este painel que está aqui, se for o de chapa, aguenta com mais peso. Este aqui de MDF é muito... Não é tão bom. Bom, esta é uma linha interessante. Tem um preço muito apelativo, mas tem basicamente a maior parte das ferramentas que nós usamos em bricolagem. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma. Estou-me a lembrar de uma. Quando fico sem bateria no carro é esta que eu uso, é a chave 10. Pronto. Enfim, mas temos aqui basicamente quase todas as ferramentas que utilizamos. Depois, ou seja, não quer dizer que não precisamos necessariamente comprar a mala. Podemos comprar todas estas ferramentas em separado. O que eu acho é que, se comprarmos em separado, claramente ficará mais caro do que comprarmos a mala. Depois, a mala é muito fecha, mete na mala do carro e está pronta para fazermos bricolagem a qualquer lado. Também, aproveitámos aqui este workshop para falar aqui de algumas ferramentas. Há algumas que são muito comuns e que toda a gente conhece. Há outras que nem tanto assim. Mas que mesmo assim continuam a ser insidenciais. Sempre, sempre. Na bricolagem, por exemplo, o tic-tic, o tal chamado tic-tic ou serra de recortes, é importantíssimo em várias coisas que queremos fazer em casa. É importantíssimo. Estas ferramentas, atualmente, todas têm uma versão a bateria. Portanto, esta é elétrica, liga a eletricidade, mas também existe uma versão em bateria. Portanto, estas peças, todas as ferramentas têm algo de interessante, que é a bateria serve para todas. Portanto, a bateria é sempre a mesma. Ok? Vocês precisam só de comprar. Depois de comprarem a primeira vez a primeira bateria... Nós já tivemos aqui um workshop em que falámos também sobre isso. Sim, só precisam de comprar. Pronto, é assim, o trabalho, estas peças, esta ferramenta que está aqui é uma ferramenta de multifunções, que tem a particularidade de conseguir fazer com que façamos alguns trabalhos onde não conseguimos chegar de uma forma normal e precisamos de uma extensão da nossa mão. Pronto, ela faz, imaginem que queremos cortar alguma peça de madeira que está por baixo do móvel, por exemplo, por algum motivo. Portanto, ela tem uma extensão, uma serra, uma extensão de esterra, que consegue controlar a madeira. Aqui, quando nós estamos a falar nas ferramentas da bateria, como todos sabem, vamos ter sempre a limitação de tempo. Portanto, a bateria tem uma determinada duração. Quando vamos estar a fazer trabalhos em sítios que não há eletricidade e que não temos ferramenta elétrica, o ideal é termos sempre bateria suplente e carregador. Portanto, enquanto estamos a trabalhar com esta bateria, a outra está a carregar, quando acaba, substitui. Esta ferramentazinha é muito interessante, é um multifunções, é uma ferramenta que eu uso praticamente em todas as obras, esta ferramenta está presente, porque faz muita falta. Existe uma outra versão do multifunções, que é uma ferramenta parecida com esta, mas com um corpo aqui de rebarbadora, e que realmente é interessante, porque mistura um bocadinho o tic-tic com a rebarbadora. Tem umas serras circulares pequeninas. Acaba por ter ali uma junção das duas máquinas. É muito boa, nomeadamente quando estamos na montagem de cozinhas, isto já não é bem bricolagem, mas às vezes na montagem de cozinhas, nas peças lacadas, é preciso fazer um corte ou um ajuste qualquer. E essa ferramenta traz um disco de corte de termolaminados, que é um disco de promenor, que não esmilha o termolaminado. Também é muito idêntica, é da família desta. O interessante é que temos sempre, a bateria é sempre a mesma, vamos mudando de ferramenta, mas a bateria é sempre a mesma. Eu pedi também aqui algumas ferramentas um bocadinho diferentes. Esta ferramenta é uma lixadora, é uma lixadora circular, que é muito usada, ou extremamente usada, na lixagem de paredes, tetos, basicamente usamos aí. Porquê? Por uma razão muito simples. É pequenina, é leve e cabe na mão. Cabe na mão. Não é fácil andar a fazer um trabalho, a lixar um teto com uma lixadora enorme e pesada, passado 10 minutos estamos completamente aflitos da mão, não funciona e não estamos a fazer um bom trabalho. Esta é precisamente para tetos. No caso do trabalho de pinturas, às vezes quando estamos a falar em pintura, as pessoas não percebem porque é que eu falo em lixadora, mas é assim, pintar uma parede significa antes de pintar, passar lixa. Antes de pintar, passar lixa. E o passar lixa, a mão deixa a parede algo irregular, porque a nossa mão é, e com a lixadora fica perfeita. A máquina fica mais uniforme. Ok? Passar uma lixinha sempre na pintura. É um dos casos em que temos que passar a lixadora. Já agora, só se, antes de avançar, Sr. António, relativamente, por exemplo, a esta máquina, já que estamos dentro da nossa oficina, como é que nós vamos controlar essa parte das poeiras? Desses pós e... Normalmente, é assim, há várias soluções, há várias soluções. Há até a lixadora que já traz incorporada nela um aspirador. Como em bricolagem não vamos estar a fazer um investimento, enfim, pronto. Como é que ultrapassamos isto? Normalmente, eu, quando estou a fazer isto em casa, a pessoa que me está a ajudar, eu estou a lixar e temos um aspirador junto ao trabalho e esse aspirador vai puxando logo o pó. É assim, quando estamos a lixar paredes ou tetos, é quase impossível não termos vestígios de pó. É quase impossível. Mas, com o aspirador, à medida que fomos fazendo o trabalho, se tivermos o aspirador, conseguimos diminuir significativamente esse pó. Depois, eu pedi também uma ferramenta que eu acho que é, já não estou a dar novidade nenhuma, que é aqui esta, a aprofessadora, não é? Eu não estou a dar novidade nenhuma, que é uma ferramenta que... É o mais comum. Enfim, é mais comum, ainda agora utilizei, mas também na bricolagem é imprescindível. Aqui, no caso da aprofessadora, teremos que verificar aqui algumas coisas. Por exemplo, eu já tenho uma... na mão já tenho uma aprofessadora semiprofissional, de 18 volts, portanto, já é uma bateria que tem alguma força. E, se verificarem, ela não só já serve de burbequim, como também de martelo. Portanto, ou seja, ele já, já, eventualmente, eu consigo fazer alguma furação, alguma furação. Ou seja, é também uma máquina mais completa, que nos permite fazer outro tipo de trabalho. Eu sou fã destas, destas aprofessadorazinhas, digo-vos, que têm umas quantas em obra e já sofreram agruras, mas sempre, sempre na... impecável. Bom, avançando, temos aqui... Normalmente, eu gosto de comprar a Dexter, porque normalmente a Dexter vem sempre aqui com uma embalagenzinha muito... Isto faz muita falta. Portanto, na manutenção... Dá jeito mesmo, até para vermos sempre a ferramenta arrumada. Na manutenção da ferramenta, dá muito jeito esta malinha. Pronto, tem aqui o exemplo. Dá a aprofessadora. É exatamente igual àquela que eu estava a usar, só que esta tem uma bateria de 12 volts. Portanto, é ligeiramente mais fraca. Portanto, é mais bricolagem. Já é uma aprofessadora mesmo só para fuso e pouco mais. Já não tem tanta... Tenho uma pequena curiosidade, Sr. António. Nós, quando estamos a utilizar a nossa ferramenta, ou seja, estamos a fazer o nosso trabalho, utilizamos a ferramenta após terminarmos. Devemos de guardar logo a máquina... Isso é o ideal. É? Isso é coisa assim, sincero. Todos os nossos funcionários que fazem isso, no final do mês têm um prémio, trabalham mais um sábado. É um prémio, trabalham mais um sábado. Normalmente trabalham mais um sábado. Entretanto, estou-vos a mostrar o carregador e a bateria. O carregador e a bateria. É. Pronto. Encaixa aqui, fica a carregar e depois tem uma luzinha vermelha e verde. Quando está carregada, acende a luzinha verde. Pronto. Isto... Lá está. Existem aí baterias à parte. Carregador é só... Não precisa andar. Bateria à parte. Convém ter sempre duas baterias. Pronto. Às vezes, há alguns conjuntos que trazem logo as duas baterias de origem. As duas baterias. Pronto. Depois, eu também pedi... E o workshop versa o montar a oficina em casa. Ou seja, estou-me a preocupar ou preocupando um bocadinho em pedir as coisas que são necessárias. Necessárias. Há tempos fizemos um workshop que versava o pavimento flutuante. E em que eu disse que realmente, se colocássemos um pavimento relativamente grosso, iríamos ter que pleinar as portas. E quando falei em pleinar, há pessoas que saberão o que é, outras que não sabem. Pronto. Mas pleinar a porta, basicamente, é tirar uma faixa à porta. Eu hoje aproveitei, para estarem atentos aos workshops, aproveitei para pedir uma pleinar. Portanto, isto é a pleinar. Pronto. Isto é a pleinar. A pleinar tem aqui um disco, que realmente faz o corte. E vai retirar aquele chefe da porta. Este disco tem aqui uma lâmina e tira o chefe à porta. Bom, não é um trabalho fácil de fazer, não é um trabalho fácil, mas para os mais aventureiros, bom, isto é colocar a pleinar neste sentido e fazer isto. À medida que ela vai trabalhando, fazer isto. Pronto. Parece, poderá parecer fácil, mas é como eu digo, é um bocadinho para os mais aventureiros. Mas isto é que é uma pleinar. Ok? Isto é uma pleinar também semi-profissional, tem aqui uma série já de funções interessantes. Aqui conseguimos regular o que é que eu preciso tirar à porta e, como podem ver, conseguimos tirar até 2 centímetros. Ok? Pronto. Mas isto eu volto a dizer, já tinha dito naquele workshop, já é um trabalho mais, mais, mais para profissionais. Bom, adiante. Aqui uma outra, há aqui uma outra ferramenta que eu também pedi e que também faz muita falta em casa e aos bricoleiros faz sempre muita falta. E esta ferramenta está exposta, e há muitas pessoas que não sabem o que é. Esta ferramenta chama-se uma entalhadora. Bom, e basicamente é importantíssima, também na questão do pavimento flutuante, também é importantíssima, porque o pavimento flutuante deve passar por baixo das aduelas e guarnições. Portanto, esta ferramenta basicamente serve para encostar à aduela e empurramos-la para a frente e ela faz o corte direito. Portanto, nós encostamos a ferramenta à aduela, fazemos isto e ela faz o corte à aduela, exatamente com a altura que nós precisamos para o pavimento passar. Mas se calhar como essa, em relação à outra, também se calhar não é tão fácil assim de fazer. Não, esta é fácil de trabalhar. Mais fácil de trabalhar? Esta é fácil de trabalhar, é basicamente encostar ao chão, porque ela tem aqui uma plataforma, vê-se aqui na imagem, ela tem aqui uma plataforma, esta plataforma encosta ao chão e empurra para a frente e desliza. E assim que empurramos para a frente, ela começa a fazer o corte e o deslizar, ela corta realmente aquela altura que nós precisamos, um centímetro, um centímetro e meio, tal como a plaina também tem um regulador de altura. Portanto, aumentamos da altura, consoante eu quero cortar à aduela um centímetro, um centímetro ou dois centímetros. Portanto, esta ferramenta também em bricolage acho que é essencial. Estamos a falar sempre em ferramentas que têm um preço muito contido, muito atraente. Contudo, às vezes eu vejo nas lojas isso acontecer, há profissionais que vêm comprar estas ferramentas e que depois querem da ferramenta uma prestação profissional, não funciona. Estamos a falar em ferramentas de bricolage. Aliás, eu já vi até ali na zona de devoluções as pessoas a quererem devolver máquinas completamente estropiadas porque deram-lhes uma utilização não de bricolage. Não é o correto. Portanto, isto são máquinas de bricolage. Estas máquinas existem todas em linha profissional e em linha profissional tem uma duração e uma durabilidade completamente diferente. Portanto, eu volto a dizer, nós estamos aqui a falar só em máquinas de bricolage. Eu digo isto porque, se calhar, 50% das pessoas que vêm à loja são profissionais. Bom, portanto, atenção, não podemos querer de uma ferramenta de bricolage exatamente a mesma prestação de uma ferramenta de... Pronto. E, basicamente, a diferença está no tipo de motorização que têm e também, logicamente, no preço que vai ter. Portanto, ok? Bom, aqui também há algumas soluções interessantes de furação. Isto também faz parte. Nunca sabemos. Isto também existe. É interessante. Já me aconteceu N vezes. Já me aconteceu N vezes. Também existem separado. Desculpe. Não, não tem problema. Eu ia mesmo questionar é porque este já é um conjunto. Sim. É um conjunto neste taço que tem para betão, madeira, metal, que já nos vai permitir aí... Exatamente. Às vezes já me tem acontecido estar a 10 km da loja e porque levei uma broca de 8, mas afinal precisava de uma broca de 6, tinha que fazer não sei quantos quilómetros. Espera. E já traz um conjunto. Estes conjuntos facilitam imenso porque eu consigo, aqui sem saber o que é que me espera, eu consigo aqui ter um conjunto interessante que, pronto, que me permite facilidade na minha manobra, não é? Pronto. Há coisas que são sempre essenciais, independentemente de estarmos a fazer bricolagem ou não estarmos a fazer bricolagem, independentemente de sermos mais ou menos profissionais, que serão... Isto é sempre imprescindível. Óculos de proteção... Sempre a proteção. Sim. E auriculares. Isto é sempre indispensável. É indispensável mesmo. Porque, ah, eu vou só fazer um furo, mas às vezes a fazer um furo pode saltar e magoar-nos a vista, pronto. É fundamental isto sempre. É essencial, sim. Quer que estejamos a fazer uma coisinha grande ou pequena, é fundamental. Como vocês veem, nós até montámos aqui no nosso cenário praticamente uma oficina, que nós agora desorganizámos, não é? Porque mostrámos isto está desorganizado, mas como veem, e voltando ao início do workshop, não precisaremos muito mais do que este espaço. Portanto, e estamos a falar três metros por dois. Portanto, não precisaremos muito mais do que isto. Imaginem que eu até quero, por algum motivo, reduzir este espaço. Por algum motivo, não interessa qual, é muito simples, é só meter as coisinhas dentro das maletas, tiro esta, a bancada, e a ideia foi essa. A bancada desmonto, encosto à parede e consigo reduzir praticamente este espaço de três por dois a uma parede com três. Portanto, basicamente esta era a ideia. Senhor António, tenho aqui uma questão também de quem nos está a ver. como limpar o material elétrico? É assim, o material elétrico, normalmente eu aconselho a fazer a limpeza com óleo fino. Óleo fino. O óleo fino é aquele óleo, às vezes há umas mentoliasinhas, até em loja há essas mentolias. É um óleo que normalmente é usado para fazer a limpeza das máquinas de costura. Esse óleo fino tem uma série de utilizações, mas eu normalmente utilizo o óleo fino para fazer a limpeza. Para fazer a própria limpeza. Com um bocadinho de desperdício, por exemplo. É uma coisa que também não vemos muito, mas também existe, também temos aqui em loja para vender. Um bocadinho de desperdício. Ou seja, um bocadinho de desperdício, um bocadinho desse óleo e é o suficiente para fazer a limpeza. Quer dizer, há muitas outras, temos muitos outros produtos. Espera, eu estou a dizer o produto que eu costumo utilizar. Estas questões são sempre, enfim, questionáveis, vá lá, mas eu costumo usar o óleo fino. Ok? Pronto. Eu ia dizer que da forma como nós temos organizado, é muito simples, é pegar na maletazinha. Ainda há bocadinho estávamos a falar e o tínhamos aqui, eu procurei e não... Antes só de avançar para o aspirador. Sim, sim. Há bocadinho, Sr. António, eu estava a falar então da entalhadora. Sim. E estávamos a questionar se também, neste caso, se essa máquina também era a bateria. Esta máquina, eu julgo que temos uma versão à bateria. Não tenho a certeza, mas eu julgo que... Esta propriamente que eu mostrei, não é a bateria, mas eu julgo que existe uma versão à bateria. Tenho quase a certeza que existe uma versão à bateria. Ok? Eu estava a dizer que, no fim, eu fiz o trabalho que tinha a fazer, meto as coisinhas todas dentro das caixas e consigo desmontar aqui a minha bancada de trabalho e volto a ter a casa devidamente disponível. Bom, também há uma coisa importante que é, o sítio onde vocês montarem a oficina tem que forçosamente ter duas coisas. Não pode ser um sítio muito úmido. Não pode ser um sítio muito úmido. Eu estou a dizer porque, eventualmente, há pessoas que vão querer fazer esta solução na cave. Nas arrecadações dos prédios, das duas uma. Ou são na cave ou são na cobertura. Pronto. Não convém... Temos que ter atenção à questão da umidade. Porque poderão ser ferramentas que vão estar ali paradas algum tempo e a umidade... E aí pode... É verdade. A umidade... Pode danificar... Pode danificar a ferramenta. Ou seja, eu posso ter ali a ferramenta parada um ano, apanho a umidade e às tantas, quando vou usá-la, ela não está a funcionar nas vidas condições e depois venho à loja trocar a ferramenta porque ela não está a funcionar e depois a ferramenta é analisada e poderá não ser passível troca por, enfim, estar danificada por umidade. Também é importante. Importante também é termos uma boa visibilidade. Portanto, temos que ter uma boa iluminação. Uma boa luz, exatamente. Portanto, a não termos essa iluminação, teremos que arranjar maneira de a puxar de alguma forma. Mas pronto. Portanto, umidade e iluminação são fundamentais. Existe, depois, dependendo aqui um bocadinho, dependendo um bocadinho do tipo de trabalhos que eu faço, porque quando falamos em bricolagem, há pessoas que, por exemplo, fazem reparação de móveis. Fazem aquilo, não é a título profissional, fazem a tida, mas, por exemplo, pode ser necessário termos um torno. O torno é aquela peça que fixa o móvel que eu estou a tentar reparar. Pronto. A termos um torno, teríamos um problema com esta bancadazinha, porque é muito fininha. Não seria seguro. Ela é muito fininha e o peso do torno também. Portanto, aqui no caso, eu aconselharia a termos duas, resolveríamos com duas pranchas, em vez de termos uma, duas. Portanto, esta que nós temos aqui é 16, portanto, seria outra 16, tínhamos 3,2, seria o suficiente para agarrar um torno. Em loja também existe, e por acaso até está em promoção, existe uma espécie de cavalete que ele próprio faz o torno. Ou seja, o cavalete aperta a peça, está na secção de ferragens e eu sei que está com uma promoção interessante porque adquiri para uma obra que eu necessitava. e basicamente sobre a nossa oficina, ah, é assim, fica sempre alguma coisa por dizer, esqueci-me aqui de falar. Pronto, é assim, também uma das peças que faz parte... Faz todo o sentido. Enfim, é aqui o nível. Portanto, o uso, preciso sempre do nível para tudo aquilo que eu faço. O nível, às vezes, deixa-nos aqui, às vezes cria-nos algumas situações, bom, eu estou a me lembrar de uma situação concreta em que nós fomos ao apartamento de uma cliente montar umas parteleiras, as parteleiras ficavam de nível, mas quando nós olhávamos para as parteleiras tínhamos claramente a sensação que elas estavam tortas. Pronto. E as parteleiras estavam de nível. Bom, isto só para alertar que quando nós estamos a fazer uma montagem desse género, temos que ter atenção a duas coisas. Primeiro, se o nosso teto, porque nomeadamente o teto é o que nos serve de referência, o teto está ou não está nivelado. Porque se não estiver nivelado, eu vou montar as minhas parteleiras e as parteleiras estão niveladas, mas se o meu teto estiver ligeiramente desnivelado, eu visualmente tenho a sensação que são as parteleiras estão tortas. Portanto, às vezes, esta questão nível lança-nos aqui algumas discussões. Portanto, temos que ter sempre atenção e fazer uma medição complementar ao nível. Portanto, eu traço um risco na parede para montar a minha parteleira, mas depois devo fazer uma medição complementar, que é medir do teto ao risco na ponta do risco, numa das pontas, e medir do teto ao risco na outra ponta. Para termos mesmo a certeza que fica... Exatamente. Ou seja, o que é que eu aconselho nesta situação? É assim, visualmente, temos que optar. Ou deixamos a parteleira, eu olho para a parteleira e ela fica torta, não é? E ela está, quer dizer, não está, mas está. Mas bom, eu aconselho normalmente a seguir a linha do teto. Se não for uma coisa, e também não pode ser uma... Às vezes, um centímetro, nossa, a vista é muito perspicaz e às vezes um centímetro faz uma diferença enorme. Pode fazer a diferença. Portanto, eu aconselho realmente a seguir o visual, não tanto acima. É um bocadinho uma explicação, também se calhar para aquela cliente continuar a achar que as parteleiras estão tortas. Mas bom. Diga-me só, responda-me só mais uma coisa, senhor António. Sim. Em relação aqui à plana, há bocadinho referiu que era dois centímetros ou dois milímetros? Dois centímetros. Dois centímetros. Pode ir até dois centímetros. Pode. Pode ir até dois centímetros. Sim. Um vírgula... Começa em 0,5, um, um e meio e dois centímetros. Consegue tirar até dois centímetros. Ok. Só que atenção, eu volto a dizer, isto é uma manobra extremamente arriscada. Extremamente arriscada. O tirar dois centímetros é do que não se faz. Mas é assim, se eu tiver uma porta em que eu preciso de planar dois centímetros, pode não me justificar, ou a plana pode não ser a ferramenta certa. Se eu tiver a tirar dois centímetros, claramente eu prefiro usar o tic-tic para tirar a maior parte. Portanto, eu vou tirar tipo um e meio com o tic-tic e deixo meio centímetro para a plana. Porque dois centímetros com a plana é muito. É muito difícil. Tem que ser um excelente profissional para conseguir tirar dois centímetros e a porta fica à direita. Ok. Pronto. É esta questão das portas, já falámos nisto algumas vezes. É assim, a questão da porta é, quando a porta é lacada, nomeadamente a porta lacada, eu não aconselho a fazer em bricolagem. Normalmente cria sempre problema e esmilha sempre a porta. E uma porta lacada, se for esmilhada por uma operação destas, é uma porta estragada. É uma porta estragada. portanto, quer dizer, há limites entre a bricolagem e aquilo que, se calhar em muitos trabalhos ditos de profissionais, nós fazemos muito de bricolagem. A questão é que uma coisa é a pessoa que está muito habituada a fazer esse trabalho e, embora ele seja um bricoleiro, como se fosse dizer, mas é um bricoleiro que já está habituado. Outra coisa é, é a primeira vez que eu vou fazer. Se é a primeira vez que eu vou fazer, cuidado. Há coisas que não podemos arriscar. Claro, sim. São demasiado. Três ferramentas que, para si, são mesmo essenciais e que consiga fazer mais trabalhos com elas, ou seja, que sejam mais versáteis. É, para mim, assim, já num segundo, é a profissadora, é o meu amigo inseparável. Ando sempre com uma no carro, sempre. Até no meu carro de passeio anda sempre lá uma profissora. Aliás, como eu sou daqueles homens que o homem prevenido vale por dois, eu ando sempre com uma mala destas no carro. Até no meu carro de férias ando com uma mala destas. Já para hoje todas as ferramentas. E já me valeu de muito, já me valeu de muito. Já fiquei empenado numa autoestrada e, por ter a mala, segui viagem. Se não tivesse a mala, não seguia. Mas pronto. Três ferramentas. A profissadora, o multifunções, profissadora, multifunções e o tic-tic. E o tic-tic. Portanto, eu com estas três ferramentas faço qualquer coisa. Ah, atenção a uma coisa. Por exemplo, eu vou pegar neste só porque não tem fio. No caso do tic-tic, estas ferramentas, todas elas, são muito, como é que eu ia dizer, valem por muitas. Porque é assim, eu com o tic-tic, eu consigo cortar madeira, ferro, chapa. É só trocar a lâmina. Eu só preciso trocar a... Ok, trocando a lâmina consegue cortar qualquer tipo de... Exatamente. Portanto, às vezes as pessoas ligam o tic-tic só à madeira, mas não é necessariamente só para a madeira. Portanto, o tic-tic funciona para estas superfícies todas. Mas está a qualquer uma destas lâminas, o encaixe delas é sempre igual? É isso? Não, não é sempre igual. Pergunta importante. Portanto, cada ferramenta existem uns dois ou três encaixes, que são diferentes. Portanto, nós temos que... Basicamente há três fabricantes, três, quatro fabricantes de lâminas, não é? Temos que observar bem qual é o nosso encaixe. E quando vamos à compra, o ideal é levar sempre a velha. Eu vou até meter aqui a bateria. Normalmente as baterias vêm já com alguma carga. Eu vou meter a bateria só para vocês sentirem mais ou menos. Se faz algum barulho, não é uma ferramenta... Nós temos aqui uma patilhazinha que desbloqueia a ferramenta e ela... Faz algum barulho. Não é bem. A bricolagem tem um problema e que nós não conseguimos por hora resolver, não é? Que é o barulho que faz. Normalmente quem faz a bricolagem faz ao fim de semana. E temos vizinhança e os vizinhos não vão estar tão entusiasmados quanto nós. Nós estamos entusiasmadíssimos. Vamos meter um pavimento ou vamos pendurar uns móveis. Estamos entusiasmadíssimos. Mas os vizinhos não estão. E não vão gostar. Quando começam a ouvir este barulho... Sábado 10 da manhã. Vou acordar... Assim um bocado... Acordar violento. Mas pronto. Para já não conseguimos ter máquinas silenciosas. Mas é para tentarem perceber o barulho que faz, não é? Pronto. E às vezes é um bocadinho... Temos que planear bem a nossa intervenção e tentar fazer o barulho no dia anterior. Por favor. Elas todas fazem um barulho muito... Enfim... Esta é a amiga do ano. Esta é silenciosa. Esta é a amiga. Eu vou aumentar aqui a... Mas pronto. É melhor acordar com esta. Está ok. Tudo bem. Está ótimo. Esta é das que faz mais barulho. Ok. Tudo bem. Temos mais uma pergunta, Sr. António, em relação aqui ao tic-tic. Sim. Se realmente ao cortar com o tic-tic ele também não vai esmelhar muito? Pois. O tic-tic também esmelha um bocadinho. Também esmelha um bocadinho. Mas lá está. Se eu for cortar, por exemplo, o termo-laminado... Termo-laminado... Ou o laminado. Há diferenças. Há diferenças entre estes dois materiais. Normalmente, a maior parte das madeiras... Eu penso que a pergunta que está a ser direcionada para o corte de madeira. Certo. Estou a imaginar que seja para isso. Pronto. Normalmente, as madeiras que nós utilizamos em bricolagem, falamos sempre em laminados ou termo-laminados. Há uma diferença muito grande. O laminado tem uma folha, uma película de madeira. Não é? O termo-laminado tem uma lâmina onde é aplicada essa película. Portanto, há uma diferença grande. Contudo, os laminados são mais suscetíveis de esmelhar. Esmelhar. Também aí, mais uma vez, quando vão comparar a lâmina, nas características da folha... Isto é uma folhazinha. Eu estou a dizer lâmina, mas é uma serrinha pequenina. Nas características da serra, diz lá para que é que serve. Para que é que serve. Pronto. Até as costumas dizer até a profundidade da madeira que ela atinge. Exatamente. Exatamente. Pronto. E nós temos que adquirir uma serrinha que nos diga lá que é uma serrinha de pormenor, de corte de pormenor. Mas mesmo sendo uma serra de corte de pormenor, ela esmelha sempre um bocadinho. Sempre. Como é que eu resolvo? Eu corto primeiro com o tico-tico e depois passo com a lixadora. Ok? Porque a lixadora vai dar ali aquele acerto. E já não se vai notar tanto aquele... E já não se vai notar aqueles bocadinhos. Ou seja, a câmara não consegue aqui apanhar, mas se apanhasse, esta chapa foi cortada na carpintaria e mesmo cortada na carpintaria eu vejo aqui alguns detalhes de falha. Porque não há hipótese. Isto é muito sensível e não há... Pronto. Quer dizer, não há hipótese. Há hipótese. A questão é que... O que é que acontece? Na carpintaria há hipótese. Não estou a falar bem. O que acontece é que dá um trabalhão dos demónios trocar aquele disco. O disco que faz o corte dá um trabalhão dos demónios trocar. Porque o que é que acontece? O disco que corta o termo-laminado não é igual ao disco que corta o laminado. São completamente diferentes. Agora, a questão é, se eu vou cortar um laminado com o disco termo-laminado, o meu resultado é negativo, não é bom. Mas como... Volto a dizer, como dá um trabalhão e dá um trabalhão dos demónios, não é possível, nomeadamente aqui em loja que temos sempre uma fila de 6, 7 pessoas à espera de cortes, se eles cada vez que fossem mudar de madeira fossem trocar o disco, a fila chegava alfragido. Pronto. Portanto, eu resolvo assim, eu faço o corte com o tico-tico. Pronto. Também há uma coisa aqui a referir. Há uma coisa a referir, que é, o corte de promenor com o tico-tico às vezes não fica assim tão direito. Portanto, eventualmente a multifunções pode ser mais interessante. Pode ser, possivelmente até uma... Uma precisão. Sim. A multifunções pode ser mais interessante. Mais perguntas. Diga-me uma coisa, senhor Calato, também já estamos mesmo no fim, também já nos estamos a aproximar do fim. Diga-me só mais uma coisa. Em relação a estes materiais que nós temos aqui, diga-me só este. Porquê que eles são importantes nós também termos na nossa oficina? Olha, é assim, basicamente a limpeza, a limpeza é sempre importante em qualquer sítio, em qualquer sítio que nós trabalhemos. Aliás, quando estamos até a falar nas oficinas profissionais, o cliente olha muito a limpeza. Eu, pelo menos, olho, vou a uma oficina de mecânica se tem um chão limpo, pronto. Isto basicamente é importantíssimo para a limpeza. Para a limpeza não justifica muito mais que este desperdício, não justifica muito mais. Portanto, é importantíssimo para a limpeza. Depois, estas massas são massas importantes não só na lubrificação das nossas ferramentas, não é? Porque elas precisam de ser lubrificadas. Há algumas ferramentas que já trazem dentro umas pequenas embalagenzinhas com lubrificante e esse lubrificante, como é óbvio, a embalagem que vem lá não vai chegar para a vida toda da máquina, mas pronto, é sempre um exemplo do que é que devemos comprar para. A maior parte das ferramentas elétricas acabam por ter uma vida menor do que aquela que é prevista porque não são lubrificadas. Portanto, precisam muito, muito de ser lubrificadas e limpas também. Quando estamos a fazer trabalhos de pó, convém a ser aspiradas, passadas com uma vassourinha pequenina, uma coisa, portanto, convém, essa limpeza é importante porque a máquina, ao trabalhar, portanto, ela tem um motor aqui dentro e tem um regulamento que faz isto tudo à força da máquina. Portanto, se eu estou a fazer um trabalho de pó e se o pó penetra dentro da máquina, um ano, dois anos, pronto, não interessa, o tempo que for, chega a uma determinada altura que a máquina deixa de funcionar. Deixa de funcionar. Portanto, os produtos de limpeza são tão importantes como as ferramentas, não é? Porque sem os produtos de limpeza, as nossas ferramentas duram muito menos tempo. Exatamente. Portanto, regras principais para mantermos a nossa oficina é a limpeza, a arrumação, E as ferramentas certas. Exatamente. As ferramentas certas. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Trabalharmos com a ferramenta certa é meio profissional. Pronto, Sr. António, quero lhe agradecer muito por ter estado aqui connosco também a ajudar-nos e a explicar-nos também o quanto é importante. É um prazer. É verdade isso. Ok. Acho que podemos arrumar a nossa oficina. É verdade. Agora vamos arrumar. Ok. Um bom domingo para todos e boa bricolagem, não é? É verdade. Obrigado.